Uma lei publicada no Diário Oficial da União busca diminuir o risco de acidentes entre pássaros e aviões. A norma prevê multa de até 1 milhão e 200 mil reais para quem cometer infrações que ponham em risco a segurança dos aeroportos, como por exemplo, implantar lixões que atraiam as aves. Ela vai entrar em vigor em 180 dias. A nova lei determina mais segurança nos aeroportos brasileiros. A ideia é evitar o risco de acidentes entre aeronaves e animais. Agora vai ser proibido a instalação de lixões perto dos aeroportos. É que desde o começo do ano, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, registrou mais de mil colisões, média de quatro casos por dia. Estatística preocupante. É importante deixar claro que a maioria dessas atividades, além de ser um risco para a aviação, elas trazem prejuízos para a saúde da sociedade brasileira, são crimes ambientais na maioria das vezes. Então a gente acredita que com essa lei a gente vai atacar não só o problema, a possibilidade de um acidente aeronáutico decorrente de uma colisão entre aves e aviões, como até mesmo evitar essas atividades que podem trazer prejuízos à saúde da população brasileira. A lei recentemente sancionada só regulamentou o que já vinha sendo praticado nos aeroportos brasileiros para evitar acidentes. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente já tratava sobre a segurança aeroportuária. Os principais problemas que atraem essas aves nas regiões dos aeroportos são as instalações de lixões, lagoas e até frigoríficos clandestinos. A recente lei sancionada pelo Executivo Federal determina ainda que a ocupação de áreas em um raio de 20 quilômetros perto dos aeroportos tenham regras específicas. Em último caso, o abate poderá ser feito.